Presidente Cassina, senhores vereadores, senhoras vereadoras, em primeiro lugar quero cumprimentar o vereador Rodrigo Beltrão pela iniciativa. O senso de oportunidade é de que de fato o instrumento regimental mais adequado para fazer essa mobilização, sem dúvida nenhuma, é a frente parlamentar. Nós aqui, na luta dos hospedagens, criamos aquela frente parlamentar contra os hospedagens e conseguimos sensibilizar inclusive essa luta no estado do Rio Grande do Sul, criando uma frente a nível do estado do Rio Grande do Sul de mobilização contra a luta contra a prorrogação dos contratos de pedágio. E essa luta é tão importante, vereador Rodrigo, que eu acho que nós temos que cumprir um papel regional, de mobilizar as câmaras municipais também, de essa frente contatar com as câmaras, porque a câmara, quer queira, quer não queira, é a representação política mais representativa que existe nas cidades. e da gente poder influenciar os deputados estaduais, influenciar os deputados federais, para acabar com essa mistificação de que a previdência é deficitária. A Rede Globo, os grandes instrumentos de mídia do país, comprometidos com as grandes seguradoras, com aqueles que estão por trás desses interesses todos, desses projetos de capitalização, eles vendem o peixe deles de uma forma completamente mentirosa. Mentirosa. Porque efetivamente, se nós analisarmos sobre a luz da Constituição, sobre os instrumentos e os recursos que garantiriam a seguridade social, efetivamente não tem prejuízo, tem superávit. O problema é a DRU, a desvinculação de receitas da União, é a utilização desses recursos que deveriam ir para a Seguridade Social em outros projetos e principalmente no pagamento desse juro criminoso, acumulado hoje por duas mil famílias nesse país, que levam 45%. Alguns trilhões, alguns bilhões de reais todos os anos. E não se fala nisso, você não vê um debate na Rede Globo, na Rede Record, na SBT, onde se fala sobre o problema principal do Brasil, que é o pagamento dos juros, da dívida pública. E não se fala numa auditoria sobre esse valor estratosférico que sangra os cofres do país todos os anos. Não se fala sobre os grandes devedores da Previdência, bancos, inclusive, e os próprios grupos de comunicação. Não se fala sobre as desonerações irresponsáveis que foram feitas para setores específicos da economia e que também contribuíram em muito. E aí só se fala o seguinte, que aquela contribuição da empresa e aquela contribuição do peão, do operário, não cobre o déficit da Previdência. Mas que déficit? Se os recursos da Seguridade estabelecidos lá na Constituição, eles estão sendo surrupiados, surrupiados e não se diz nada sobre ele. Então, o nosso papel, vereador Rodrigo, é nesse sentido. é de mostrar para a população que nós estamos sendo enganados. Porque mesmo nas mídias sociais não é difícil ver um monte de pessoas defendendo essas propostas absurdas, absurdas que vão fazer com que as pessoas vão se aposentar com 50 anos de contribuição se estiverem vivas. Se estiverem vivas. As futuras gerações, nossos filhos, vão trabalhar a vida inteira. E isso pode gerar, inclusive, todo um descontentamento a nível da população de não contribuir mais. E para a informalidade. E aí o sistema foi para o saco, não é? Porque esse sistema, ele se garante exatamente na solidariedade. É a solidariedade que garante esse sistema, como ele foi construído, e ele é um modelo vitorioso no mundo inteiro. que as classes dirigentes aí, essa cambada de safado que comanda o Congresso Nacional, que comanda o Congresso Nacional, e estão a serviço dessas elites criminosas, tentam vender essa ideia para a população. Então, meus cumprimentos, vereador Rodrigo. Temos um papel e uma luta muito grande aí pela frente. Muito obrigado. Vereador Rafael. Tchau. Tchau.